A Isa vem a público, divulga um vídeo relativamente cumprido. Yuri Medeiros é ele, né? Isso. Dizendo que foi traída. Não, não é Yuri Lima. Yuri Lima. Yuri Lima. E que por isso estava terminando o relacionamento com ele, enfim, num momento delicado, em que ela está grávida, de seis meses. Ela aparece, inclusive, no vídeo com uma barriga assim. Ela está com top e a barriga está amossa. E dizendo que a relação terminou porque ele foi traído. E essa, ela foi traída. E essa suposta amante do Yuri Lima estaria tentando vender, é uma bacharia, né? É isso, uma bacharia. Vender as prints das conversas entre ela e ele para veículos de comunicação. E por 30 mil reais, né? E aí não teria conseguido vender. Quando o Léo Dias recebe, a equipe do Léo Dias, né? Recebe essa proposta. Os prints e tal para ele publicar. E como disse muito bem o PG, né? Queria cobrar isso. O que o Léo Dias faz? Ele publica? Não, ele não publica. Ele avisa... Ele não avisa a Isa também. Porque a Isa está grávida, né? Gente, a gente sabe, é um momento muito delicado para a mulher. Eu perdi duas gestações, é horrível. A gente tem um monte de coisas, questões aí na jogada. Então ele avisa a equipe da Isa para a equipe da Isa decidir o que fazer. Ó, eu vou dar essa... Eu tenho... Eu não vou dar, ele disse assim, eu não vou dar essa informação. Eu tenho essa informação e vocês escolhem se vocês querem contar para ela ou não. O que a equipe da Isa entende, pelos relatos, né? É que se já estava no Léo Dias, poderia estar com o Potter, poderia estar com o PG, poderia estar com o De Bona. Os prints estavam circulando. Então eles decidem avisá-la, informá-la e ela decidiu o que fazer. Aí ela diz para o Léo Dias, eu vou gravar um vídeo. E depois disso, tu faz o que tu quiser, pode publicar, tá bem? E obrigada por me avisar. Ela faz um post no Stories, dizendo obrigada. Não precisaria dizer isso, mas obrigada, Léo Dias. Então eu entendo, eu interpreto pelo que eu li, que ela não conversou com ele, né? E não estou dizendo que tinha, que tenha conversado, que não tinha. Com ele e com o jogador. Com o pai do filho, né? Com o pai do filho. Que ela fica pé da vida, com toda a razão, né? Ser traída, ser traída grávida, sexto mês de gestação. E dias antes, ela tinha ido no encontro na Globo. E ele fez um vídeo mega apaixonado e tal, enfim. O Léo Dias diz também que ele procurou o Yuri Lima para ver o que ele tinha a dizer. E ele ignora, 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 ignora. Até que daí, claro, depois da Amy no ventilador, ele, enfim... Fala, solta uma nota oficial dizendo que fez uma... Desculpa a palavra, mas fez uma cagada mesmo e que ele vacilou, vacilou. Enfim, o pessoal da live está me dizendo que tem uma enquete em GZH. Foi traição? Isa termina... Porque tudo que a gente sabe até ali, que são trocas de mensagens bem pesadas, né? Então a enquete é isso, né? Foi traição sim, não traiu. Eu tenho que... Eu queria ver como é que está com a porcentagem. Eu tenho que votar. Eu vou votar aqui, tá? Vota como é que está a porcentagem. Eu voto esse completo, né? Ah, veio a porcentagem? Está gravando para a gente, Kelly, porque essa dúvida de que se foi traição ou não... Porque em tese, a gente não sabe, né? O que vazou até agora. Do que se viu, a gente não tem a certeza de que houve um contato físico. E aí, realmente, a discussão é... Ai, Kelly, tu está dizendo que teve, que não teve. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a discussão é se não teve contato físico, se foi troca de mensagens... E quem viu, o teor das mensagens são mensagens pesadas ali, né? Do ponto de vista sexual e... São mensagens pesadas. São mensagens quentes. Mas não teve contato... Não do que a gente viu ali. Ai, mas é óbvio que teve. Não. Eu não sei se é óbvio que teve, né? A dúvida é se isso basta não ter contato físico, mas a troca de mensagem para ser considerada traição. Não, que a guria está grávida. É uma filha da... Desculpa, não quero falar muito palavrão, né? Mas é uma sacanagem, é indefensável, é indefensável o que o cara fez, porque ela está grávida e etc, etc. Mas aí, a discussão... E claro que a traição, né? Me parece, se quebra um contrato que o casal tem... Os casais têm seus contratos, tem seus códigos, né? Se quebra o contrato. A palavra é quebra de confiança, porque ela também deixa claro ali... Desculpa, claro não. Ela deixa nas entrelinhas, desculpa te interromper, que houve uma quebra de confiança. Porque ela não diz que teve o contato físico dos dois. Ela falou, eu vi as mensagens, eu vi o conteúdo, e vocês vão ver, ela diz, é uma baixaria, um circo, e só isso já é uma quebra de confiança. Foi isso que ela usou, desculpa te devolver. Não, eu tenho a impressão de que traição, eu não sei, pra mim isso é ponto pacífico. Não sei se vocês têm essa impressão. O fato de não ter o contato físico, no momento em que se quebra um contrato, né? O código que o casal tem de fidelidade, dentro do que o casal entende que é fidelidade, me parece que é uma quebra de confiança e naturalmente é uma... Pode se chamar de traição. Pra nós, a pesquisa pergunta qual é a opinião pessoal de cada um. Pra isso é traição. Ela acabou. Ela falou uma... Isso, exatamente. Pra ela é traição. Pra ela é uma traição. Aquilo ali bastou. A troca de mensagens. E o P.G. tá dizendo que pra ele também. É, porque quando ocorre a quebra de um contrato, o que é traição, né? Uma relação extraconjugal não necessariamente é traição. Se dentro do código do casal houver esse acordo... Que pode ter outro parceiro. Que é um relacionamento aberto, que tem, enfim, a estrutura conjugal, o que quiserem ter. Nesse caso, se não há um contrato que permita que esse tipo de conversa ocorra, me parece que tá claro que é uma quebra de confiança e, portanto, uma traição da fidelidade que o casal tem entre eles. Mas fala o que tu ia dizer, Potter, que eu tenho uma outra reflexão que eu acho importante. A primeira coisa é que o vídeo dela tem 421 mil comentários. Eu quero falar sobre isso. Comentários? Comentários. 421 mil comentários. 421 mil perfis. 421 mil perfis se escreveram algo ali. A minha pergunta é a seguinte. Tem que expor? Não, o meu ponto era esse. Tem que expor? Será que não dá pra receber isso e ficar calado? Uma mulher grávida pode tudo, tá? Porque, coitada, ela tá... Não é poder ou não. Poder ela pode. A minha pergunta é outra. A minha pergunta é, a gente tem que expor tudo? Não, eu acho que não. A questão é a seguinte. Eu acho que eu tava falando com a Kelly mais cedo sobre isso. A gente vive um momento hoje em que, é claro que traição é uma coisa horrorosa, é triste, machuca. Pô, a mulher tá grávida de seis meses. Quer dizer, bom, ainda assim, me parece que é um problema, embora sério, é um problema privado. É uma questão privada, né? Mas, então, em tese, bom, seria algo que não se teria motivo, né? Pra fazer essa lavação de roupa suja em público. Mas, aí o Potter toca no ponto, tem 421 mil comentários ali. Me parece que a Isa não tem escolha. Nesse momento em que a gente tá vivendo, Kelly, em que a vida das pessoas... A gravacia, muito misturada entre o privado e o público, bom, ela como artista, uma pessoa pública, com prints que tão rodando, como tu havia dito, ela não tem escolha, ela precisa vir a público e informar o público dela, dizer, olha, é isso que tá ocorrendo, né? Então, ah, deveria ser privado? Olha, Potter, no mundo ideal, acho que sim. Acho que a gente tem feito muito estardalhar sobre questões que não têm interesse público, necessariamente. Isso é ruim, acho que nos ocupa a cabeça com coisas que não necessariamente interessam. Até o interesse público, né? Até o interesse público é uma questão que é subjetiva. Porque interesse público tem e tem muito. Pois eu ia chegar lá. Aí me parece que, já que é inevitável a Isa falar sobre isso, expor essa questão, porque, enfim, muita gente vai acabar descobrindo por uma via ou outra, aí entra o que o Potter tá dizendo. Aí acho que a discussão que deve ser feita é uma discussão que pode ter algum tipo de interesse social, que é justamente isso, a banalização de alguns comportamentos masculinos, né? De uma mulher que tá grávida de seis meses, ser afetivamente abandonada ou trocada de alguma maneira, sabe? Por outra pessoa, enfim. Esse é um comportamento que me parece que pode ser discutido. O que não acho saudável se discutir é se o cara deve ser cancelado ou não, entende? Porque aí sim é uma questão estritamente privada. Não tô dizendo que o cara é santo, é claro que não é. É evidente que o cara cometeu uma infidelidade, uma grosseria, uma estupidez. Isso é claro que sim. É indefensável. Mas ainda é uma questão privada. Eu quero dizer, se a gente vai cancelar ou não, me parece um comportamento muito nocivo que não leva a lugar algum, entende? Porque o cara não tá cometendo um crime. Ele tá cometendo algo que pode ser condenável, mas ainda assim é da esfera privada da relação dele. O que eu quero dizer, vale a gente discutir como uma mulher se sente vulnerável num momento como esse, se sente trocada, quer dizer, a banalização de comportamentos masculinos que eu acho que precisam ser debatidos. E isso é legal da gente conversar. Agora, debater se o cara deve ser cancelado ou não, quer dizer, se o cara deve ser achincalhado, aí eu acho uma discussão menor. E ele será por um longo tempo, né? Ele será achincalhado. O perfil do Mirasol, que ninguém seguia. Barro, explodiu. E três, quatro mil comentários cada postagem. É. O perfil do Mirasol. Eu concordo muito com o PG sobre isso, assim. E tem outros casos públicos de traição que nos levaram a comentar. Shakira, por exemplo, né? Ela transformou numa música. Luísa Sonza transformou também o momento e tal. Mas um casal que é muito amado. Eu adoro esse casal. Eu sigo, né? Gosto, compartilho. Que é Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso. Ele não só traiu, como em algum momento teve um teste de DNA pra saber se ele era o pai da filha de uma modelo. E na época foi um rebuliço. E a Giovanna Eubank perdoa, volta com ele. Eles têm três filhos lindos. É um relacionamento incrível que a gente fica ali pensando que eu queria ser essa família. Teve uma traição. O que eu acho, assim, e a minha opinião sei, ela é impopular, é que a gente lida com hipocrisia sobre esse assunto, sabe? Eu acho que a gente, dentro dessa concepção... Ai, mas tu tá defendendo o cara que tá aí. Eu não tô defendendo porque eu já falei aqui. É indefensável. Indefensável. Era uma mulher grávida, seis meses de gestação. Eu já falei aqui, né? A gente passa por um período, a gente fica vulnerável e tal. Mas a gente, sociedade, lida com muita hipocrisia. Muita hipocrisia. Por quê? Não sei. Ah, porque razões moralistas, religiosas, convicções. Não sei. Poderia ficar horas aqui. O Davi Coimbra, mandei pro segurista ter uma coluna. Que ele diz que é recente do ponto de vista da história da humanidade. A história da formação de família e da fidelidade, né? Do parceiro exclusivo. Eu tenho a coluna aqui, agora vou me atrapalhar se eu abrir o celular pra pegar. Que ele diz que a fidelidade existe, isso a leitura histórica do Davi, quando o homem começa a agricultura e ele precisa ter um clã. Ele precisa ter um clã e os filhos lhe ajudarem. E aí, como é que... Antes, diz o Davi, né? Que não está mais aqui entre nós. Que antes todos tinham vários parceiros. Era um bando e daí a mulher ficava com um. O homem ficava com o outro. Enfim. E daí, quando tem essa questão da agricultura e tu tem que formar um clã, tu precisa dos filhos trabalharem pra ti. Só que aí, como é que tu saberia que o filho não é do outro e é teu e tu vai exigir que aquele filho... E aí, começa uma ideia, isso dito nessa coluna, que se valoriza a fidelidade da mulher. Tu cria uma ideia de que a mulher que é fiel, ela é muito maravilhosa. Então, as mulheres... Eu tenho que ser fiel. Os homens, não me dizem isso. Não me dizem isso. Eu quero comer todo mundo, é maravilhoso. Aí, tu cria na mulher uma coisa de que ela tem que ser fiel, ela tem que ser fiel, ela tem que ser fiel. E valoriza isso. Ai, né? Quando alguém tem uma filha, né? Minha filha não vai namorar. Meu filho... Não, meu filho vai comer todo mundo, sabe? É esse tipo de raciocínio que o Davi constrói nessa coluna. E acho que conversa um pouco com o que o Pedro estava falando, né? A gente fica dizendo que a gente, de alguma forma, estimula o homem e permite isso, né? Dentro da sociedade. Ah, mas é que jogador, porque é isso, porque é aquilo. E da mulher... É sempre... Nunca um homem, mas é sempre um homem. Esse, pra mim, é um ponto a ser discutido e caberia sete programas aqui. Li rapidamente aqui, cerca de 150 comentários, os 421 mil comentários aqui. Teor. Já achei uns 10 que te atraíram aqui. É isso, é isso. Pelo comentário. Rapidinho. Rapidinho aqui. Pessoas que a gente sabe que falharam.